agora a gente vai executar os seus estudos ou estudar e o que que você tem que fazer enquanto você estuda lembra do local onde a gente está aqui é onde a gente se encontra então vamos lá a gente está aqui a gente vai executar o que a gente vai fazer tendo organizado aquilo que você fez a gente vai executar executar é fazer executar é colocar em prática aquilo que foi inicialmente planejado e organizado o que é execução ato ou efeito de executar de passar do projeto ao ato passar do planejamento a fazer é a realização habilidade competência ou energia de realizar algo é fazer algo enquanto você está estudando você está executando aquilo que você inicialmente planejou e logo em seguida organizou tá utilizando os meios necessários para conseguir fazer quais são os meios necessários aqueles que você definiu na organização tudo isso faz parte de um conjunto de um processo tudo está interligado obviamente não existem caixinhas separadinhas mas existem etapas que precedem as outras então planejamento precede a organização a organização precede a execução o controle permeia as demais tá legal existe um jeito certo de você estudar eu te digo que não só que existem jeitos mais ao menos eficientes de se estudar um jeito menos eficiente é o estudo passivo é você talvez como está agora de braços cruzados escutando a minha pessoa falar sem anotar absolutamente nada sem interagir sem colocar a sua cabeça para pensar nas situações que eu estou passando aqui para você isso é estudar passivamente ler assistir a uma videoaula ouvir a um podcast específico simplesmente receber informações o estudo passivo ele apesar de ser chamado de estudo ele é pouco eficiente em especial quando comparado ao estudo ativo o estudo ativo é aquele que você lê e faz anotações então você continua lendo continua lendo só que é uma leitura com anotações é estudar como disse professor pirluiz de piazzi estudar mexendo as mãos que significa estudar mexendo as mãos estudar anotando aquilo que o professor está passando para você só que não é copiando que o professor está passando para você apesar de a gente ter aprendido isso a vida inteira né o tio o tio ou a tia estava lá escrevendo no quadro vai peraí professor não apaga não que eu tenho que copiar ainda e você ficava lá copiando 855 mil coisas que o professor passava aquilo lá era efetivo em termos de aprendizagem não mas era o jeito que a gente aprendia eu te digo hoje que o estudo ativo ele também envolve anotação só que não é daquilo que o professor colocou no quadro é daquilo que você entendeu que o professor colocou no quadro e explicou ou seja você não vai copiar o quadro hoje em dia a gente tem slide para isso e aí o professor te passa os slides da aula depois você tem acesso aos slides adianta de que copiar nada você só está perdendo tempo o seu intuito no estudo ativo é ouvir a explicação do professor com os slides que ele está passando ou seja se você está estudando ativamente realmente o conteúdo que eu estou passando aqui para você você não está preocupado em copiar isso que eu estou passando você está preocupado em entender aquilo que eu estou falando tentar colocar numa situação prática da sua vida o que eu estou falando e aí você depois quando for retomar essas suas anotações que é o seu material de revisão você tenha gatilhos para poder lembrar de todo o conteúdo que eu passei durante esta aula isso é o estudo ativo e faz muita diferença eu acho que se eu tivesse aprendido a estudar no ensino médio e fundamental ensino fundamental e médio talvez eu tivesse ainda mais facilidade não que eu não tenha facilidade porque graças a Deus eu tenho sim uma certa facilidade em aprendizado com algumas coisas alguns assuntos não digo todos mas eu podia ter tido mais e você também só que antes tarde do que nunca se você está aprendendo isso agora assim como eu também aprendi depois de uma longa jornada e depois de muito quebrar minha cara cara, já usa isso desde já preste atenção na aula que você está assistindo assistindo, anote aquilo com as suas palavras aquilo que você está entendendo, o que o professor está falando nem que você tenha que pausar uma parte do vídeo ou outra a ideia é você assistir o vídeo na velocidade 2 e conseguir fazer as anotações ali sem pausar o vídeo só que se isso não for possível, assim como eu também não consigo sem problema nenhum dá uma pausada, anota ali com as suas palavras aquilo que você entendeu da explicação que o professor deu coisas que você vai precisar depois para lembrar do conteúdo gatilhos para você conseguir lembrar com isso você produz o seu material de revisão significa que você vai se envolver ativamente com o conteúdo cara, num exemplo que o professor às vezes dá você consegue transferir esse exemplo para a sua vida quando você transfere esse exemplo para a sua vida meu Deus, como a vida muda é impressionante isso é estudo ativo anotar é um exercício de seleção das ideias fatos e ilustrações apresentadas na aula ou seja, é tudo? não você vai selecionar aquilo que você vai anotar tudo que o professor disse é importante? não, tem um monte de interjeição um monte de coisa repetida que o professor fala nem tudo vai ser importante você vai selecionar aquilo em especial as ideias e os fatos que são apresentados tá legal? quando você faz o estudo ativo e aí você pode fazer o estudo ativo discutindo o assunto fazendo perguntas sobre o tema para você mesmo anotar as suas conclusões a respeito daquilo que você acabou de ouvir ou ler e explicar para você aquele tema juntando isso você faz questões e revisões consegue aprender demais alguns livros aqui para você se vocês quiserem ter tiverem curiosidade de aprender um pouco mais sobre isso então aí Fixe o Conhecimento Make It Stick o nome dele em inglês é excelente esse livro Aprendendo Inteligência com o Professor Pierre Luiz de Piazzi Professor Pierre E Você Sabe Estudar de Cláudio Moura Castro ele pega um pouquinho de cada um desses dois outros livros aí e faz um resumão tá? o que é uma boa sessão de estudos? aqui a gente vai discutir a sessão de estudos enquanto estrutura o que você vai fazer enquanto estiver sentado durante uma hora para estudar uma disciplina eu recomendo que seja durante uma hora tá? a duração de uma sessão você pode fazer quantas você quiser no dia quantas você aguentar de maneira sustentável aguentar doze em um dia e não aguentar nenhuma no dia seguinte não é sustentável tá? aguentar três em um dia três no outro três em mais um isso é sustentável então você vai fazer quantas sessões forem possíveis normalmente eu recomendo entre quatro e seis sessões no dia é de ótimo tamanho fazendo isso com constância você chega longe demais 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 então você vai ter estudo questões revisão e registro quatro atividades além do descanso durante sessenta minutos você vai executar exatamente isso eu vou até sumir aqui para o negócio ficar claro para você durante vinte e cinco ou trinta minutos contato com o conteúdo estudo em si pode ser numa sala de aula pode ser uma videoaula pode ser um livro pode ser um pdf durante dez minutos você vai resolver fazer questões acerca daquele tema que você acabou de ver e olhe pasmem você está no lugar certo para fazer questões você vai ter a revisão durante cinco minutos revisão do que? das anotações que você fez aqui lembra daquilo que eu te falei sobre o estudo ativo você está anotando aquilo que o professor está falando então você vai revisar aquilo que você acabou de anotar por cinco minutinhos mais do que suficiente e nos últimos cinco minutos da sua sessão você vai fazer o registro da sua sessão onde você parou quantas questões você fez quantas questões você acertou e qualquer outra observação que vá ser necessária para a sua sessão de estudos e durante os próximos dez minutos entre uma sessão e outra você descansa entre uma sessão e outra Douglas eu só vou fazer uma sessão no período lá tudo bem estude durante aqueles cinquenta minutos fazendo aquelas quatro atividades e não descanse vai fazer outra coisa que você tiver que fazer esses dez minutos aqui entre sessões de estudos eles só estarão presentes se você estiver entre sessões eles vão funcionar da seguinte forma você vai resetar o seu cérebro então você vai fazer uma atividade que não exija muito de você você vai pegar o seu celular para fazer alguma coisa? não você vai levantar sua bunda na cadeira vai até a cozinha e vai lavar um copo você vai até a janela e vai ficar olhando o movimento lá embaixo você vai até o banheiro e vai lavar o seu rosto você vai até o banheiro e vai fazer suas necessidades você vai até a cozinha e vai pegar um pão come aquele pão rapidinho dez minutos e volta eu quero que você não se engaje com coisas que vão tomar a sua atenção durante esses dez minutos é para o seu cérebro realmente desligar dar aquele reset para a galera que é das antigas que tinha apertado o botãozinho para dar o reset no computador pois é seu cérebro vai dar o reset e você volta para a próxima sessão de estudos que vai ser de uma outra disciplina essa é a recomendação também você intercalar disciplinas língua portuguesa depois raciocínio lógico por exemplo são raciocínios completamente diferentes para as sessões seu cérebro gosta disso tá bom no detalhamento se você quiser aumentar o tempo fica à vontade olha aí como é que você pode aumentar o tempo para 90 minutos na sua sessão de estudos eu acho 60 muito pouco eu sou eu sou o cara dos 90 minutos então aumenta o tempo do estudo aumenta o tempo de questões aumenta o tempo de revisão mantém o tempo de registro e de descanso é só você distribuir os tempos o detalhamento dessas atividades é aquilo que a gente acabou de discutir você vai produzir o seu material de revisão que pode ser um resumo que pode ser o grifo pouco eficiente mas ainda assim pode ser usado pode ser um resumo gráfico pode ser um mapa mental pode ser um flashcard pode ser um post-it que você está fazendo o importante é você produzir esse material de revisão com as suas anotações no estudo ativo resolver questões acessa aí o site do QConcursos resolve faz o filtro certinho para aquela matéria que você estava estudando para aquele assunto que você estava estudando e resolva questões o intuito aqui não é acertar o máximo de questões possível se for possível você acertar as questões ótimo mas o seu intuito é descobrir como é que o examinador pega aquele conteúdo que você viu aqui e transforma ele em uma questão você pode fazer uma só já está ótimo tá? eu não estou falando só de quantidade é a qualidade da resolução da sua questão pode ser que você resolva nesse intervalo de 10 minutos várias questões eu já resolvi 8 questões 8 não mais 10, 12 questões de múltipla escolha no intervalo de 10 minutos por quê? porque era uma matéria mais tranquila para mim que era princípios administrativos e eram questões mais curtas também só que teve na sessão de estudos que eu fiz uma questão só e está tudo certo sem problema nenhum tá? na próxima a revisão você vai fazer a revisão com aquele material que você produziu você vai fazer o registro do quê? do número de questões que você fez do número de questões que estavam certas onde você necessariamente parou e quais foram as observações se houver sobre a sua sessão de estudos tá? e descanse seja a dona Fifi vá olhar o movimento lá vai curiar as pessoas na rua eu olho a obra que está acontecendo aqui na frente é isso que eu faço entre uma sessão e outra o descanso é extremamente importante na próxima a gente se encontra para falar sobre revisão até mais e aí a gente se encontra Legenda Adriana Zanotto